E o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, marcou para a tarde do próximo dia 2 de agosto uma sessão extraordinária para analisar as inscrições dos juízes que concorrem às três vagas de desembargador abertas em decorrência das aposentadorias dos desembargadores José Ferreira Leite, José Tadeu Cury e Mariano Alonso Ribeiro Travassos, afastados compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça. Duas vagas vão ser providas pelo critério de antiguidade e uma por merecimento. Para concorrer à promoção é necessário que o magistrado cumpra diversas exigências. Treze juízes se inscreveram para concorrer às cadeiras do Tribunal Pleno. E aí